Cascão e Cebolinha contra... Não esqueça o like, hein? Não é, Carlos? O palhaço malvado! Calma, Geutrudes! Calma! Alguma coisa assustou ela! Não sei por que você insiste em andar com esses bichos! Você tem dinheiro pro Ubi? Ou pro ônibus? Então agradeça, Geutrudes, por não vir a pé! Desculpe! Peraí! Aquele ali é quem eu tô pensando que é! Venham, venham! E enfrentem a maior roda gigante da região! Que que cê tá fazendo aqui? Vilou o amiguinho do Mix Doom, é? A gola aparece em tudo que é episódio? Tô trabalhando! Quer comprar um balão? Foi despedido! Não tem mais balão! Por que você fez isso? Pode ir me pagando! Eu pago! Eu pago! Quanto custa? Eu sou Ligula Paz! Um e noventa e nove! Um e noventa e nove! Um e noventa e nove! Não pago! Não pago! Isso é um louco! Vamos fazer assim! Se você tiver coragem de andar naquela roda gigante... Não precisa pagar o balão! Já é lá! Por onde que eu entro? Viu só como se ganha um ingresso, Cascão? Estourando um balão? Doce, doce como mel! Quem não tem as manha não entra não! Você não tá achando esse parque meio estranho? Não tem ninguém! É igual a todos os outros! Tem uma loda gigante! Uma pedra! Um dente vi! Uma galinha com dente! E um palhaço maluco! Eu gosto de palhaços! Oi! Ei! Vocês já viram malucalde? Haha! Eu vou pegar vocês! Não corre! Coleplaqui! Você é uma piada! Caiu na caixa de banana! Caiu na caixa de banana! Calem a boca! Hum! Tá nervosinho! Ai! Ui! 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 Ah! Vocês vão ver só! Agora eu vou pegar a minha! Ops! Galinha de borracha! Não! Minha cuequinha de verão! Não! Não! Achei! Ops! Muito necessário! Mas não agora! Aonde foi que eu deixei aquilo? Vamos dar no pé cascão! Olha só o que eu achei! Devolve meu troninho! Ai! Cadê o meu troninho? Eu preciso fazer o número 2! Ei! Ei! Você viu um careca passando por aqui? Um palhaço! Sua maluca! Ei! Por gentileza! Pode me dar uma informação? Você tá zoando com a minha cara, não é? Não? Então me diz aonde ele tá? Atrás de você! Ah! Dá o fora daqui, seu tonto! Ele foi em bola! Agora eu posso usar meu ultra mega capacete! Tch! 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 T Tira isso na cabeça! Não toquem em mim, bando de invejosos! Mas isso é um pinico! Você não consegue ver! Ainda vejo um capacete! Cascão, ajuda aqui! Fala pra ele que isso é ridículo! Eu já tentei! Se ele quer ser chamado de menino piniquinho, o problema é dele! Menino piniquinho! Leão! Invejosas! Mas quem tá na moda, ainda sou eu! Peguei! Não! Hã? Ai, ai! Tô aliviado! Ui! Melhor deixar isso aqui! Um capacete! Não se atleva! É meu! Mas eu só... Revolve já! Meu Precioso! O que é isso? Com certeza! Não é o número um! Eu te pego, Nubi! 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 Eu te pego!